Neste vídeo, iremos encontrar o domínio de uma função usando a inequação do primeiro grau. Alô, pessoal! Aqui é o professor Fernando Grins, do canal omatemático.com. E conforme anunciado, vamos então ver como determinar o domínio desta função e vamos cair no caso de uma inequação. É importante que vocês assistam aos vídeos anteriores a este para o bom entendimento do que vai ser colocado aqui. Mas antes de achar esse domínio, dessa função aqui, eu vou colocar para vocês uma regrinha muito importante que tem que ser aplicada quando nós temos uma raiz assim. Aqui está a regrinha, então, pessoal. Quando vocês têm uma raiz com índice par aqui, no nosso caso, é par aqui. Porque quando não tem nada, aqui é 2, tá, pessoal? Poderia ser 4, 6, desde que seja par, a gente aplica isso aqui. O que está debaixo da raiz, o asterisco aqui, tem que ser maior ou igual a zero. Esta é a nossa regrinha que nós vamos aplicar. Se vocês observarem bem, o asterisco aqui para nós é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui, toda essa coisa aqui enorme aqui, ó, é o nosso asterisco. E ele tem que ser, o que é que ele tem que ser? Maior ou igual a zero. Já coloquei aqui, tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, tá, pessoal, aplicando toda vez que o índice for par. 2, 4, 6, 8, né? Aplica isso aqui. E aí, vamos escrever, então, o asterisco tem que ser maior ou igual a zero. Mas o asterisco é tudo isso aqui. Aqui está, já adiantei para vocês, para ganhar tempo, né? Que o asterisco é tudo isso aqui, tem que ser maior ou igual a zero. E aí, nós caímos em uma inequação do primeiro grau. Um monte de reta. Temos que começar a resolver. Antes, eu vou batizar este aqui como 1, fator 1, este aqui. Este aqui, eu vou batizar como fator 2, este aqui. E este aqui, eu vou batizar como fator 3, este aqui. Então, tá. Agora, nós vamos estudar cada um deles, né? O sinal de cada um desses fatores. Qual é o comportamento em função do x. Então, vamos começar com o 1. Já coloquei aqui o 1, vamos copiar. Eu vou copiar primeiro, menos 2x, porque tem x que vem na frente. Então, menos 2x, que aí a gente já fica parecido com a nossa equação reduzida da reta. E depois, o outro, que é o 4. Só invertir a ordem. Ok. Então, comparando com a equação reduzida da reta, que a gente já conhece de vídeos anteriores. Aqui está, pessoal. Já coloquei que o a é o menos 2. Logo, o a, para nós, é menor que zero. Deem uma olhadinha no estudo do sinal de uma função do primeiro grau, que eu deixo nos cartões para vocês. Então, aí vocês vão entender que quando é menor que zero, a inclinação da reta é assim. Certo? E outra coisa, pessoal. Como é igual a zero aqui, preste atenção. É igual a zero. Então, aqui tem que ser bolinha fechada. Já explico por quê. Vamos agora achar a raiz. E aí também já vimos raiz de uma função do primeiro grau, que o y tem que ser igual a zero. Aí nós vamos determinar a raiz. Bota zero no y, vai dar zero. x igual a menos 2x mais o 4. 2x positivo igual a 4. x igual a 4 sobre 2. x igual a 2. Então, é fechado. O 2 entra, pessoal. Então, o 2 também participa, porque é igual. Então, por isso, fecha-se a bolinha. E aí, antes do 2, nosso fator vai ser positivo e depois do 2 vai ser negativo. Então, aí está. Fizemos o estudo do sinal do primeiro fator. Vamos agora passar para o segundo. Vamos isolar isso aqui para não ficar meio bagunçado. E vamos para o 2 agora. Estudo do sinal do fator 2. Deixa eu colocar aqui 2 para vocês. E aí, vamos copiar o fator 2, que está aqui em cima. y igual a 3x menos 9. Comparando com a equação reduzida da reta. Aí está, então, pessoal. Novamente, tem que ver se o a é maior ou menor que zero. E, neste caso, o a é 3. Comparando, se o a é igual a 3, então, ele é maior que zero. Vimos no vídeo de estudo do sinal que a inclinação é menor que 90 graus. Assim. Novamente, pelo fato de ser igual, essa bolinha vai ser fechada. Vamos, então, determinar a raiz. A raiz para y igual a zero. A gente põe aqui 3x menos 9. 3x menos 9 igual a zero. Passa para o outro lado. 3x igual a 9. Passa dividindo. x igual a 9 dividido por 3. Finalmente, x igual a 3. Então, achamos que aqui é 3. Lembrando que aqui a bolinha é fechada porque é igual. Então, o 3 também participa. O 3 também entra. É permitido que o 3 participe. O estudo do sinal, antes do 3, ela tem comportamento negativo. E depois do 3, positivo. Ok. Então, aí está novamente. Vamos isolar aqui para a gente ter uma organização melhor. Perfeito. E agora, vamos fazer o estudo do terceiro fator. Então, é o fator que está embaixo. É o 3. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu espero que não fique muito tumultuado. Ficou apertadinho aqui. E vamos copiar como a gente tem feito. y igual a x menos 1. Perfeito. Colocando agora a equação reduzida da forma padrão. Aqui estamos. O a aqui é o 1, pessoal. Aqui na frente, quando não tem nada, é 1. E se é 1, é maior que 0. Então, o a é maior que 0. Novamente, vamos fazer a inclinação maior que 0. Eu vou botar uma bolinha furada aqui. Já explico o porquê, pessoal. Não se preocupa. Para cá e para cá. E aí, pessoal. Vamos achar a raiz e a bolinha. Quando está embaixo, é furada. Já explico o porquê. Vamos, então, achar a raiz. xy igual a 0. Perfeito. Aí, coloca x menos 1 igual a 0. x igual a 1. Perfeito. Bota 1 aqui. E aí, nós temos o sinal. Antes do 1 é negativo. E depois é positivo. Agora, me pergunta, pessoal. Por que eu deixei a bolinha furada? Vou explicar. A bolinha está furada, que a gente já viu também em vídeos anteriores. Que no denominador, no denominador não pode dar 0. Então, mesmo que aqui seja igual, embaixo nunca fecha. Porque se vocês colocarem o número 1 aqui no lugar do x, vai dar 1 menos 1, que é 0. E no denominador não pode ter 0. Então, por esse motivo, é aberto embaixo. Então, não pode fechar embaixo. Os outros podem ser fechados, porque é igual. Então, em cima pode dar 0, mas embaixo não pode dar 0. Nunca fecha embaixo. E claro que em cima só vai fechar se for igual aqui. Porque se não for igual, aí também é aberto. Bom, vamos fazer o nosso chiqueirinho agora para estudar o comportamento do sinal de interação entre eles. Inicialmente, como a gente já viu, nós temos três raízes diferentes. Tem que fazer três riscos verticais. Um, dois e três riscos verticais. Colocando em ordem crescente. Quem é que vem primeiro? É o 1. O 1 é o menorzinho de todos, mas o 1 é aberto. Coloca aberto aqui. Depois, o 2 é o segundo maiorzinho, que é fechado. Fecha aqui. Então, 1, 2 e o 3 é fechado. Então, fechado, né? É o último, é o maiorzinho de todos. Portanto, ele colocado por último. Ele foi colocado por último. Neste caso, então, agora vamos fazer os chiqueirinhos, aqueles assim. Estão vendo? Olha, pessoal. São três fatores. Então, eu tenho que fazer três chiqueirinhos. Um para cada fator. Tá? O primeiro fator que eu tenho é 4 menos 2x. 4 menos 2x. Depois, o 3x menos 9. E x menos 1. Ok. Vou colocar 1 por 1 na nossa grade. Então, colocando aqui, ó, 4 menos 2x. É o primeiro. O segundo, 3x menos 9. Também está aqui. 3x. 3x menos 9. O último, que está embaixo, né? x menos 1. Este vai aqui embaixo. x menos 1. Ok. Uma vez que eu tenho todos, eu vou colocar aqui o resultado. Então, eu vou colocar mais um chiqueirinho aqui para o resultado. Neste aqui, nessa grade aqui, eu vou colocar resultado. E aí, a gente começa agora, né? A fazer o estudo individual de cada fator. 4 menos 2x. Aqui está, pessoal. 4 menos 2x. Antes do 2 é positivo. E depois do 2 é negativo. Então, antes do 2 é positivo. E depois do 2 é negativo. 3x menos 9. Aqui está. Antes do 3 é negativo. Então, antes do 3 é negativo. E depois do 3 é positivo. E, finalmente, x menos 1. x menos 1. Aqui está. Antes do 1 é negativo. E depois é positivo. Pela regra do sinal, regra da multiplicação. Dei uma olhadinha nos vídeos de regra do sinal, né? O que a gente tem? A gente faz menos vezes menos. Dá mais. Mais vezes mais. Dá mais. O resultado final aqui, então, colocando dá mais. Outra vez. Mais vezes menos. Sinal é diferente. Dá menos. Menos com mais. Dá menos de novo. Então, dá menos. Menos com menos. Dá mais. Mais com mais. Dá mais. Perfeito. Regra da multiplicação. Menos com mais. Dá menos. Menos com mais. Dá menos. Vocês também podem fazer assim. Número par de sinal negativo. Dá mais. Número ímpar de sinal negativo. Dá menos. Número par de sinal negativo. Dá mais. E número ímpar de sinal negativo. Dá menos. É outro jeitinho de fazer, tá, pessoal? Mas, então, o que nós queremos, afinal de contas? O que nós queremos, na verdade, é os resultados positivos. Valores de x que dão resultado positivo. Aqui está, pessoal. É a dica. Então, vamos lá pegar o que é positivo para vocês. Positivo, está muito claro, ó. Que é esse pedacinho aqui, ó. O resultado aqui deu positivo. Aqui também, ó. Nesse intervalo aqui, deu positivo. Aqui deu negativo. Não interessa. Então, o que nos interessa é, antes do 1, aqui, ó. Os valores de x anteriores a 1. E os que estão entre 2 e 3. Claro que vamos colocar isso de uma forma... De três maneiras diferentes, eu vou expressar isso. Primeiro, vamos colocar em cima de uma reta, para vocês entenderem melhor. Então, é tudo que está entre 2. Deem uma olhadinha nos vídeos de intervalo que eu deixei no cartão, pessoal. Nos cartões. 2 e 3. Isso ajuda vocês a entender esse pedacinho aqui, ó. O que está entre 2 e 3. E aqui, o que vem antes do 1. Aqui está. Então, o x, ele é qualquer valor que é maior ou igual a 2. E menor ou igual a 3. Aqui está, aqui dentro, é o x. Inclusive, o igual aqui é porque o 2 participa. Também entra. E também é fechado aqui, o igual, porque o 3 também participa. Já neste caso aqui, x vem antes do 1. Então, ele é menor que 1 e não é igual. Por quê? Porque o 1 não participa. Ele não está dentro. Então, colocando num formato que o professor de vocês vai gostar. Que desse jeito aí, pode ser que ele não goste muito. Solução vai ser qualquer x. Qual que é o valor de x, que simboliza os valores do x, que pertence aos reais, que é um número real. Tal que... Aí, a gente copia esses dois pedacinhos aqui. x é menor que 1. Ou x é maior ou igual a 2. E menor ou igual a 3. Dei uma olhadinha nos vídeos de sinais de maior ou menor aqui, pessoal. Para entender bem a interpretação disso aqui. É importante. Então, está. Esta é uma resposta satisfatória. Outra forma de responder, que o professor de vocês pode também gostar muito, é... Antes do 1 é de menos infinito a 1, aberto. O 1 não entra. Mais união, mais aquele outro pedacinho ali, que daí vocês colocam. De 2 fechado, porque o 2 participa, inclui o 2, vírgula. 3 também fechado, inclui o 3, tá, pessoal? Isso aqui exclui, é... Até 1 fora, 1, 1 não entra. E este inclui. Então, tá. Duas maneiras diferentes de dar resposta. Bom, e dessa forma, encerramos o vídeo. Lembrando que toda semana, novas vídeo-aulas estão sendo postadas no meu canal no YouTube. Então, inscreva-se para ficar bem informado. Se você gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.